Agora, a segunda conversa que eu tenho com vocês é esta tremenda conversa e comunicação que nós estamos tendo com pastores da Nicarágua por algum tempo agora. Eles escreveram e ontem eu vi a carta deles deste grande Conselho Nacional de Pastores e igrejas lá, aquela Associação Nacional de Pastores, muito grande. Finalmente, ontem, eles escreveram e hoje de manhã nós tivemos uma grande conversa com eles. Há três associações, conselhos e comunhões de pastores e estes três conselhos, eles cobrem toda a Nicarágua, a nação da Nicarágua. Então, hoje, nós concordamos com eles e eles estão ansiando, estão pedindo, por favor, será que o Senhor poderia enviar os seus mega profetas para vir e abrir o céu sobre esta nação para que possamos também experimentar o último avivamento e a última chuva e então podermos preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias na Nicarágua também? Será que os servos do Senhor poderiam vir? Diga para eles que nós estamos acompanhando a mensagem que eles estão pregando. Nós estamos recebendo as mensagens no YouTube e pregando nas nossas igrejas. Nós acompanhamos como eles visitaram a Venezuela com uma tempestade. Então, serviços de curas, conferências em cada cidade, massivos serviços de cura em cada cidade. Então, hoje, nós tivemos uma grande conversa com o arcebispo, professor Macuenco, arcebispo sênior e coordenador internacional deste massivo mover de Deus e missão de Deus na Terra. Nós tivemos uma conversa com os mais sêniores, presidentes daquelas comunhões e conselhos de pastores. Então, nós concordamos que a Nicarágua está pronta em janeiro. Em janeiro, nós vamos a Nicarágua, a cidade onde mais de 5 mil pastores estarão presentes, mais de 20 mil membros presentes na conferência em janeiro. Então, nós iremos para a segunda cidade com grande presença de pessoas também, serviços de curas e anunciando a vinda do Messias e preparando a nação para a gloriosa vinda do Messias. Depois de Manágua, a cidade capital, nós iremos para a segunda cidade, janeiro 20 e 25. Eles disseram que eles estão acompanhando a ministração dos maiores servos do Senhor por muito tempo. E eles anseiam para o Senhor enviar os seus servos para eles. Muito, muito sério. O povo abençoado nesta hora, muito sério. Todas as nações, o calendário está muito apertado. Parece que cada nação, quando voltarmos, nós temos menos de duas semanas. Alguns deles, nós temos cinco dias, outras duas semanas, outra uma semana. Depois, quando voltamos de um país, então já em seguida estaremos indo para outro país. Será assim todo o tempo até o fim, até 2025, 2026, muito ocupados. Todas as nações agora estão prontas para o glorioso retorno do Messias. Um tempo muito poderoso na vida da igreja, uma hora muito poderosa na vida da igreja. E o Senhor está dizendo que este é o tempo no qual, até mesmo todas as outras nações, se você tem templos de adoração idólatra na sua terra, vocês agora precisam se preparar. Vocês precisam se preparar com seriedade, preparar-se em arrependimento. Que possa haver redenção, para que vocês possam se arrepender, preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Então, Nicarágua está pronta. Novamente, povo abençoado, Nicarágua está pronta. E então, nós também temos muitas outras nações da América Latina que estão prontas. prontas para ser colocadas no calendário. Então, todos os sistemas estão indo para preparar as nações para a gloriosa vinda do Messias. Muito tempo, muito, muito poderoso. Povo abençoado na vida da igreja. E vocês podem ver que o Senhor agora saiu deliberadamente, de uma forma muito grande, para preparar as nações para a gloriosa vinda do Messias. Tchau. Tchau. Tchau.